Os procuradores-gerais dos países da CPLP estarão reunidos em missão no 20º encontro subordinado ao tema o Ministério Público e Desafios Contemporâneos. A reunião decorre de 26 a 29 de abril e vai debater temas como a cooperação judicial internacional em matéria penal, combate ao crime, criminalidade cibernética e ainda corrupção. No encontro de quatro dias serão discutidos temas transversais ligados à cooperação judiciária e combate ao crime nos países da CPLP. De forma a permitir a proximidade, a aproximação das pessoas que lidam dia a dia com o combate à criminalidade e também fazer folia da cooperação. A biodiversidade, cibercrime e combate à corrupção serão dos temas do encontro. A recuperação dos ativos, segundo o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, tem sido dos desafios contemporâneos do Ministério Público da Comunidade. Para que um sistema penal possa ser eficaz, tem que de facto ter a capacidade de recuperar os ativos. Muitas vezes o combate à criminalidade, aliás, como se diz na gíria, o crime não compensa, mas passa a compensar se na verdade o Estado não tem condição de recuperar os ativos. Ou seja, a criminalidade não é a forma de se enriquecer. Portanto, a corrupção da ativa é muito eficaz, senão é um complemento indispensável para uma eficácia do sistema judicial ou penal. Para Edmundo Mendes, a organização do Estado facilita a identificação da natureza dos bens e combate à corrupção. O Estado tem que ter uma organização capaz de permitir que se faça com facilidade, diagnosticando os bens dos criminosos e consequentemente revertir-os a favor da própria sociedade. E, de facto, tem sido um problema, porque é a forma mais eficaz de desencrojar os próprios criminosos. Não vale a pena condenar uma pessoa a 20 anos de prisão, deixando com o patrimônio dele rodado em milhões e milhões. Não lhe importa cumprir pena, depois continuar a ser rico e ter mais poder de continuar a praticar atos criminosos. Esta será a primeira reunião dos procuradores-gerais da Cplp na Guiné-Bissau. A Associação Artística Apelarte e Acoqueiros organizaram em Bissau a primeira edição do LUMU Cultural de Bissau. A iniciativa, que reuniu artistas de diferentes domínios, visa criar um ambiente de multiculturalidade e ainda de comunidade lusófona no país. Uma mistura de exposições de produtos locais, artesanato, gastronomia, pinturas ao vivo, roupas, acessórios, velharias e muito mais. Tudo num ambiente animado, com músicas ao vivo, na primeira edição do LUMU Cultural de Bissau. O objetivo é mesmo criar aqui um espírito de multiculturalidade, de multidisciplinaridade, das pessoas perceberem que a Guiné-Bissau é muito rica pela conjugação das várias culturas que residem na Guiné-Bissau. Com o olho exposto já na próxima edição, o responsável fala na inclusão da comunidade lusófona no país, perspectivando um espaço de entretenimento para as crianças. A ambição passa por agregar todas as pessoas e todas as organizações, não somente guineenses, mas de todas as nacionalidades do Cplp, dos Palops e por aí, e trazer e agregá-los aqui e principalmente criar uma coisa que eu ainda não vi, que é criar um espaço dedicado às crianças, essencialmente. Um espaço em que as crianças também se divertem. E sim, essa é a ambição do LUMU, é crescer dentro da cultura e para a cultura. Uma iniciativa que, para além de contribuir para a cultura guineense, também apoia os empreendedores. É muito importante, penso que com a divulgação desse evento podemos vender e podemos também divulgar o nosso trabalho. É incrível, porque você tem música internacional e ao mesmo tempo, bom, comida, boa gente, gente fina, e ao mesmo tempo conseguem comprar coisas como livros assim. Então tem essa mistura de cultural e entretenimento que é muito boa. Eu acho que é uma excelente iniciativa. Estamos aqui para juntar a comunidade e as próximas edições vão ser ainda melhores. A primeira edição do LUMU Cultural de Bissau contou com o apoio da RTP África, Coqueiros e Coimbra Hotel Bissau. O governo da Guiné-Bissau está determinado em cumprir o Acordo das Pescas assinado com a União Europeia. A garantia foi dada pelo vice-primeiro-ministro guineense no encontro de avaliação e implementação do Acordo de 2019 a 2024 e as perspetivas para o futuro da Comissão Mixta. Vários pontos vão ser avaliados como acordos de pescas com países terceiros, a gestão da Zona Comum com Senegal, a formação e embarque de observadores científicos, autorizações já emitidas para capturas em 2022-2023 e controlo, inspeção e fiscalização da pesca na Zona Económica Exclusiva. Em nome do nosso chefe de governo, reafirmar o nosso firme engajamento no sentido de maximizar o reforço da cooperação com a União Europeia e Guiné-Bissau em garantir o cumprimento escrupuloso das programações e intervenções dos setores conexos no quadro de matriz e demais instrumentos do protocolo de acordo. Segundo o ministro das Pescas, o novo Acordo de Parceria Guiné-Bissau-União Europeia contempla a nova abordagem sobre a durabilidade das pescas, segundo diz, o que obriga a Guiné-Bissau a avaliar e conhecer os estoques e sua gestão de forma sustentável e protegida de pesca ilegal não regulamentada. Assim, se revela indispensável a disponibilização rápida dos fundos para a implementação das ações constantes na política setorial das pescas. Uma vez que acusamos atraso considerável e o protocolo chegará ao seu termo no próximo ano, estando pendente de três trânsitos por desembolsar. Ocasião para fazer as contas de contrapartidas desembolsadas anualmente à Guiné-Bissau pela União Europeia. Todos os anos, a União Europeia entrega à Guiné-Bissau 11,6 milhões de euros como compensação financeira pelo acesso dos seus barcos às águas bisau-guinenses. Além disso, a União Europeia contribui ainda com 4 milhões de euros anuais destinados a apoiar o desenvolvimento sustentável do setor das pescas. A União Europeia é a parceira incontornável da Guiné-Bissau na área das pescas.